Eu sei que quando ele não precisa fazer banho, eu não sei da vida fria, certo? Eu só sei que meus dois filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus, eu não consigo fazer exame de arco. Eu sei que meus filhos são seus filhos são seus filhos. Eu sei que quem ganha de arco. Eu sei que meus filhos são seus filhos. Eu sei que meus filhos são seus filhos. Eu sei que você fez exame de arco. O que é isso? Obrigado.